Jair Bolsonaro será investigado em mais uma ação no TSE. Nesta quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou mais um processo contra o ex-presidente, o décimo sexto. A ação judicial, que foi enviada pela coligação de Lula, acusa Bolsonaro de usar as dependências dos Palácios da Alvorada e do Planalto para realizar atos de campanha durante o segundo turno das eleições de 2022. O ministro do TSE, Benedito Gonçalves, que aceitou o pedido, ressaltou que os espaços foram usados de forma ostensiva pelo ex-presidente. Bolsonaro irá responder por abuso de poder econômico e político e, caso seja condenado pela corte, pode ficar inelegível. Marcelo Suano, queria sua análise e sua avaliação. Então, entende que essas ações contra Jair Bolsonaro, no âmbito do TSE, podem justamente culminar com uma sanção desse tipo? Ele ficar inelegível ou isso seria um exagero? Este é o objetivo. Estratégicamente, inclusive, vamos pensar friamente. Da perspectiva da esquerda, o objetivo de tornar o Bolsonaro inelegível é muito lógico, por uma razão simples. Quando nós olhamos à direita, quem são as lideranças que poderiam confrontar o grupo que assumiu o poder e que já está se articulando, pensando em 2026, nas eleições de 2026? Isso é possível pensar? Sim, Sua Excelência, o presidente Lula, falou de tudo aquilo que pretende se fazer neste governo até 2030. Mas se o governo dele se encerra em 2026, logo ele já está prevendo uma continuidade para durar oito anos. Ora, se não há à direita uma liderança concretizada, talvez seja o Tarcísio, talvez seja o Zema, aqueles dois que mais aparecem, mas não está configurado o que seria isso, o maior líder à direita ainda é o Bolsonaro. Mesmo porque, se porventura ele voltar, não são apenas os 58 milhões que estariam ali ao seu lado. certamente iriam os descontentes de algumas medidas governamentais, que certamente vai surgir, mostrando que não foi muito bem assim aquilo que estava sendo prometido. Acabou trazendo retrocessos ou problemas para a economia e para a sociedade. Muitos migrariam e poderia acontecer a mesma coisa que ocorreu em 2018. segmentos e grupos haveriam de se juntar para reeleger o Bolsonaro, que foi exatamente o que aconteceu em 2018. Cinco frentes é que elegeram Jair Bolsonaro. Pode acontecer novamente. Por isso eles têm, de alguma maneira, que impedir que Bolsonaro se credencie para uma eleição em 2026. Tchau, tchau, tchau.